O culinário em casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita deste pudim feito nessa caixinha de leite, gente. A receita é top, vocês vão amar. Então vamos lá, aqui na panela com o fogo desligado, a gente vai colocar meia xícara de chá de água, uma de açúcar, pode ser o açúcar da sua preferência. Lembrando mais uma vez que o fogo está desligado, tá? E duas colheres de sopa de vinagre. Mexe, fogo desligado, cê vai ligar o fogo, cê nunca mais vai errar sua calda na vida, ó. Vou colocar aqui fogo médio porque calda é ingrata, tem que ficar com o olho nela e o outro no pudim, né? Porque senão ela queima. Então aqui a gente vai deixar ela ficar na cor de guaraná sem mexer, cê não precisa mexer mais a sua calda. Quando ela estiver na cor de guaraná, a gente vem finalizar. Olha aí, meus amores, tá na cor de guaraná, agora você mexe, olha que linda. E aí você vai dar uma resfriadinha nessa calda com aproximadamente uns cinquenta ml de água fria. Coloca e afasta. Aqui você vai deixando ela na consistência que você quer, cê ela mais grossa, põe menos água, quer mais fininha, põe mais água. Aí agora você vai pegar, ó, uma caixinha de leite, caixinha de leite normal, vazia, vai cortar aqui, olha, uma parte da frente da caixinha, tá vendo? Não da lateral, pode ser da lateral também, mas eu cortei da frente, ó. E aí que que a gente vai fazer? Vai colocar essa calda aqui dentro. Aqui no liquidificador, nós vamos começar colocando meio litro de leite, duas xícaras de chá de duzentos e cinquenta ml de leite, uma caixinha de creme de leite, que é duzentos gramas, ui, eita, voou pra todo lado, hein? Ó, uma lata de leite condensado ou leite condensado caseiro, trezentos e noventa e cinco gramas, tá? E uma xícara também de duzentos e cinquenta ml de leite em pó. Devagarzinho. Enquanto vai batendo aqui, a gente vai hidratar aqui, ó, cinco colheres de sopa de água fria, aí você hidrata aqui, ó, e depois você leva ao fogo ou ao banho-maria ou ao micro-ondas, como a gente vai fazer aqui, por aproximadamente uns dez segundos pra não ferver, tá? É só pra derreter, não precisa ferver, senão a gelatina perde a potência, tá bom? Ó, super derretidinho, vamos bater mais aproximadamente uns quarenta segundos. É só despejar aqui, ó, na caixinha. Pode encher, sem medo de ser feliz. Aqui, ó, cê vai fechar aqui, você vai apoiar alguma coisa aqui, ó, na sua geladeira ou no seu freezer pra caixinha não ficar abrindo, tá? Ela tem que ficar assim, ó, pro pudim ficar bonito. Olha aí, meus amores, olha, que lindo. Ó o barulhinho que já foi. Vem aqui. Uau, que lindo, olha. Êêêêê. Ó como fica até o último, até o último pinguim de caldo. Agora vamos lá, vamos experimentar? Ó, vou tirar um pedaço de janeiro, isso como eu falo. Hum. Tá lindo, não tá, filho? Maravilhoso. Ó. Hum. Molinho, sem cheiro de ovo, sem gosto de ovo, sem forno, sem fogão. Esse é um pudim da das festas de fim de ano. Hum. Que delicião. Se você nunca fez pudim por medo de errar a calda, segue a minha dica do vinagre, porque aí você nunca mais vai ter uma calda açucarada. Viu que essa aqui não açucarou de jeito nenhum?